Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo A galera tá pedindo e eu vou reativar aí a Fan 600 Tô com alguns inscritos no canal aqui pra dar um rolê na moto aqui E os caras, vou deixar os caras dar um rolê hoje na moto E aí Nenê, vai dar um rolê na moto? Já andou de Hornet? Nunca andou de Hornet? Você já anda logo e já dispõe a Fan 600? Rapaz, porque você vai ver um cara lá da Bahia pra andar com a moto E diz que é bom nas sinucas, é o Baianinho de Mauá Baianinho de Mauá, o Baianinho de Mauá E tem um outro aí, vai andar também ou não? Vai se tá mandando de moto? Vai lá na minha lá fora Rapaz, tem que tá vendo, hein Vamos ver se dá uma partida nesse trem aqui, rapaz Faz um sá A última vez que eu liguei essa moto aqui e andou Foi na corrida do Meia Milha Já tá pra fazer acho que uns 4, 5 meses já 3 meses, sei lá, não sei nem quanto tempo faz Mas faz tempo, hein E a mobilidade tá aqui também, ó Vamos ver se vai pegar na partida Se filé esse trem aqui Tá com problema no botão aqui, mano? Bagulho Mas pegou de primeira, filho Ó Aí, rapaziada Panzinha 125, motor de horse O galera tava pedindo Tá de volta, hein Vou descer lá pra baixo pra dar um rolê Aí, ó Tá doido? Ó a lentinha, ó A lentinha Vai parar na lenta Ficou aí, ó Automática Automática Ela vai parar na lenta Ela fica meio acelerada Porque é pra primeira partida do dia Partida fria Depois ela vai esquentando Ela já Já para na lenta Apagando, ó Vai vendo Olha o painelzão da Street Fighter, ó Painelzão aqui Pinais muda de cor, ó Ó Acho que é esse botão aqui que muda, ó Aqui, ó Olha as cores do bagulho, hein, mano Ó Vou deixar vermelho Ó, deixa O vermelho fica meio apagado Aqui, vou deixar o azul mesmo Azul mesmo, ó Aí, ó Já parou na lentinha já, hein, ó Ó Olha o escapamentão Que o ganso da GRS fez pra nós, rapaziada Olha isso Olha que troca Tá parecendo um polvo, né, mano? Os tentáculos de um polvo Ó Os meninos vão dar um rolê aí na Fã 600 Vão ver qual que é a reação, os meninos Vê o que eles acham Ó Ó Você tá doido Vamos descer lá pra baixo, rapaziada Eu vou dar um teste nela pra ver se tá tudo sob controle Tudo filézinho É pra não dar nenhum imprevisto aí no meio do carro No meio do vídeo, né Vamos dar um rolê O capacete que é guerreiro, hein O capacete aqui, ó Caiu comigo 200 por hora Na BM, né Em cima do acidente E com o Nego Ballon 190 por hora, hein O capacete que já vale uns 3 mil reais já, hein Você tá doido something� é incrível Tudo bem Cê suas soorttoni Um, um Uau Um, um 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 Um, ah Um 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 E aí 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 Topo ou não? Topo, mano Gostou, Nenê? Da hora, hein? Filé do boi Vou passar as instrução Pra você dar um piloto E aí, Nenê Tá pronto? Ó Segue as instrução Primeira coisa Se ela vir Na hora que você acelerar Enrolar o cabo E ela começar a vir pra trás Você enrola mais ainda E outra coisa Ela só liga em neutro Então se ela se afogar Ela tem que pôr neutro, tá? Tá Ela não liga em primeiro Que tá sem o Os baguizinhos pra ligar Em primeiro Então vai lá Monta na bota Vamos ver Vamos ver aqui se a Se a Vamos ver se vai passar Nen metro aqui A altura aqui Do escapavento Pode montar no trem aí Aí, rapaziada Ó Vamos ver Vai, sorte o peso Sorte o peso, moço Rebaixou Mas dá pra andar Aí, Nenê De primeira pra segunda Bate às vezes um pouco forte Ou você volta um pouco a mão Porque ela tá entrando neutro, mano Porque o sistema ali não tá legalzinho Igual do a Hornet mesmo, né? Vai, mete marcha Vamos ver se é o toque mesmo Olha lá Olha o Nenê Vai, vem Vai, vem Vai Mete marcha pra lá e ver Vai, Nenê Vai Ih, tá em choque lá Entrou neutro Tá em choque de acelerar a moto, mano O bichão tá vindo, rapaziada Olha lá Olha lá o bichão, ó Um traquinho, um traquinho Ih, nem acelerou Tá em choque do bagulho Ih, tá em choque, gordão Ó Ih, o bicho ficou bonitão na moto, hein, rapaziada Ah E aí, tá em choque do bagulho? Rapaz, alguém anda, hein Hã? O negócio é forte, hein É forte, Nenê? Nossa Senhora Cadê, cadê o... E aí, quer dar um rolê lá, ó? Vai tá lá embaixo, lá e volta Deixa o outro aqui Se afogar, só ligue neutro, tá? Rapaz, que negócio forte Forte, Nenê? Nossa Senhora Top ou não? Tô tremendo Mostra a boi pra galera aí Eita lasqueta Vai lá Paga a gasolina Ah, tem, acho que tem uns 5 litros de gasolina aí Olha lá Se ela vince, ia tirar a mão, hein Olha lá, rapaziada Outro O mercado gosta Nossa, vamos ver se o bichão vai acelerar Os caras tá meio com medo de acelerar, mano Olha, acelerou, gente Acelerou mais Acelerou mais que você, Nenê Olha o bichão chegando, ó Olha o bichão chegando, ó Ih, o bichão tá do jeito, ó Olha lá Meteu baixa, mano, bichão Ó, bicheira, hein Rapaz, bicho gostou, hein Vamos ver se vai tá tremendo A maioria que anda desce tremendo, rapaziada Vamos ver Olha lá Vai acelerar de novo, ó Que da puta, mano Vai acabar com o combustível da moto Eita bexiga E aí, é forte? Põe aqui, ó Põe aqui pra dar uma esfriada aqui, ó Como tá andando Aqui tá calor da bexiga O bagulho não... Aventurinha fica ligada, mano O Jorge andou dentro da cidade E tá ligado, né Aí, rapaziada Olha lá a água, ó Coloca muita água, tá vendo? Ela começa a vazar porque ela ferve, ó Já começou a vazar a água E aí, mostra a mão, vamos ver Tá tremendo? Olha aí, ó Rapaziada, então esse aqui foi o vídeo de hoje Reativamos aí a Fan 600 E eu acho que eu vou pegar Colocar o celular aqui porque é dia Eu vou lá na pista Dar um rolê pra gravar um vídeo na pista Porque esse painel aqui trava um 99, mano Um 99, nós dá na... Os moleque deu na avenida aqui Quantos prós você deu ali, você viu? Só isso, só? E o seu nenê? Meu pai, na adrenalina é tanto, né mano A emoção do bagulho Então é isso aí, rapaziada Fã 600 reativada Vou fazer um vídeo com ela Dando um... Fazendo um motovlog aí na rodovia com ela Colocar o celular aqui Com aquele GPS que simula A velocidade de roda E a gente vai trazer um videozão aí Vamos ver quantos prós eu consigo dar aí Uns 220, 230 Vamos ver quantos que marca naquele GPS Fechou, rapaziada? A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau